Já não é mais novidade que no decorrer da história sempre irá existir guerras, sejam elas por territórios, religiões, conflitos étnicos, políticas, poder ou até mesmo por riquezas. Isso é algo que a história tem nos mostrado, que mesmo quando você acha que está em paz, você nunca pode fechar os olhos. Sempre dormirá com um olho fechado e outro aberto. Infelizmente, seu vizinho pode ser seu maior inimigo, mesmo quando você acha que está em tempos de paz. Isso é a realidade da Rússia e da Ucrânia. Já são mais de 730 dias em tempos de guerra pela Europa. Por lá, o clima continua quente, tensões mais elevadas do que nunca e não parece estar perto de acabar. Muito pelo contrário, parece estar mais perto do começo do que do seu fim. A Ucrânia tem recebido apoio de aliados, até mesmo de inimigos da Rússia. Pelo motivo de não quererem ver a Rússia sobre a posse daqueles territórios. Mas quanto mais o tempo passa, mais a vitória da Ucrânia fica incerta. Os líderes da Rússia não têm tido piedade nem do seu próprio povo, quanto menos da Ucrânia. Entre soldados e cidadãos, são mais de 70 mil mortes e 100 mil feridos por parte da Ucrânia. Já pela parte da Rússia, são mais de 120 mil mortes e mais de 180 mil feridos. E aí fica a pergunta, quantos mais precisam morrer até que essa guerra chegue ao seu fim? As ameaças da Rússia de invasão à Ucrânia começaram em dezembro de 2021, quando boatos de que a Ucrânia se uniria à Organização do Tratado do Atlântico Norte, ou mais conhecida como a OTAN. A Rússia, por ver que um dia foi o seu irmão se aliando a um de seus maiores inimigos, era algo que eles não poderiam permitir. Bem, em um momento da história, a Europa chegou a ser o maior país do mundo, eles eram conhecidos como a União Soviética, e ninguém queria conflitos com uma organização tão poderosa assim. A União Soviética, conhecida também por União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, foi uma nação que existiu entre 1922 e 1991. A União Soviética surgiu como resultado direto da Revolução Russa em 1917, e transformou a Rússia em uma nação socialista. Entre o ano 1900 até o ano 1991, quando pensava em símbolo do comunismo, a única coisa que vinha à mente era a União Soviética, e foi assim até a sua ruína. A União Soviética foi um símbolo mundial do socialismo, e liderou o bloco comunista durante anos da Guerra Fria. E ao final da década de 1970, a União Soviética iniciou uma forte crise econômica, que levou o país à recessão e uma crise política, a qual contribuiu para a dissipação da União Soviética e o seu fim em 1991. E com o fim da União Soviética, o que um dia foi um país firme e forte, se dissipou em 15 pequenas repúblicas. Se comparado ao que um dia significou o comunismo na Europa, essas repúblicas eram pequenas. Entre as repúblicas da dissipação estavam a Rússia e a Ucrânia. E aí está o ponto. Perante a história da Rússia e da Ucrânia, os russos não podiam ver a Ucrânia, que faz divisa com o seu país, se juntar ao seu maior inimigo, a OTAN. Mas por que dessa disputa entre Rússia e OTAN? A OTAN foi criada em 1949, em partes para combater a ameaça da expansão soviética durante a pós-guerra na Europa. Mas houve um passado recente, uma pequena janela de oportunidade para a Rússia ingressar na organização. Mas o presidente da Rússia, Vladimir Putin, chegou a falar sobre uma possível integração em 2000, mas que não foi adiante. Em uma análise rápida, conseguimos ver que a Rússia tem 3 vezes mais população do que a Ucrânia, e que é quase 30 vezes maior o tamanho territorial. A Rússia conta com um território de 17 milhões de quilômetros quadrados, e 146 milhões em termos de população. Já a Ucrânia tem um território de 600 mil quilômetros quadrados, e 46 milhões em termos de população. E a Rússia, imaginando que seria uma guerra rápida, se enganou, não é mesmo? E desde seu início, já se passaram mais de 2 anos. Pois bem, deixem a opinião de vocês aí nos comentários, sobre o que acharam da invasão russa, e por quanto tempo vocês imaginam que essa guerra ainda pode perdurar. E vejam a opinião das outras pessoas abaixo. Comentem aí no vídeo, se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Eu olharei os comentários. Inscreva-se no canal, ative o sininho se esse vídeo te agradou. Isso fortalece demais o canal e a comunidade que estamos começando. Inscreva-se no canal, ative o sininho se inscreva no canal.